Boa tarde, Luiz Osório. Boa tarde, Edson. Tem que falar boa tarde, porque a câmera automaticamente ir para você e ficar só em mim. Antes de começar, vou te apresentar. Agradecer ainda antes a sua generosidade de ceder um pouco do seu tempo aqui a conversar conosco e falar um pouco do seu percurso, sua carreira, passar aqui alguma da tua história. Acho que é sempre uma coisa que será útil e interessante para quem trabalha conosco e para quem é curioso com comunicação em geral. Mas eu começo sempre apresentando a pessoa, então tenho o seu texto de apresentação. E é o seguinte. Ao lado de Luiz Osório, é fácil escrever a palavra jornalista. Luiz Osório, jornalista. Tem arte intelectual, usa óculos e é fácil encontrar fotografias dele com a mão no queixo, com álbum pensador de rodar. Luiz Osório, jornalista. Trabalhou em jornais, jornalista. Chegou a dirigir algum deles, jornalista. Escreve para jornais, jornalista. Mas aí, se continuarmos a destrinchar a relação de Luiz com as palavras, vamos chegar a outros lugares. Luiz criou programas de TV, publicou oito livros, reinventou-se como produtor de conteúdos, fez uma leitura muito própria do que poderia ser a sua presença no Facebook, a ponto de chegar a dezenas de milhares de seguidores ávidos por uma pensata dele. Daí que escreveu o post sobre a sua vinda aqui, não pensei duas vezes em escrever. Luiz Osório, comunicador. Como não perguntei para ele antes o que acha que quer dizer essa palavra ao lado do seu nome, pergunto agora. Luiz Osório, comunicador. Faz sentido? É, Sam. Um abraço, muito obrigado pelo convite. É engraçado porque quando me penso, e é muito estranho dizer isto, mas raramente me penso. Apesar de pensar sobre muitas coisas, mas muito raramente decido fazer uma viagem em mim. Se calhar um pouco porque, enfim, uma das pessoas mais importantes da minha vida, o Daniel Sampaio, dizia uma vez, por favor, nunca faça psicanálise, porque está tudo tão bem, o Luiz conseguiu construir um dique tão bem protegido, por favor, não extraga tudo. Eu, de facto, nunca fiz psicanálise e evito pensar sobre mim próprio, mas nunca me defini a mim próprio como jornalista, nunca. Mesmo quando dirigia um jornal, ou dirigia dois jornais, mesmo quando há, enfim, não sou jornalista de carteira profissional há 11 anos com um hiato de regresso. menos de dois anos quando fui, fiz parte da direcção do jornal e depois fui diretor executivo do Sol, durante um ano, mas mesmo nessa altura, eu dois meses depois de começar a trabalhar, percebi que era um equívoco. É um pouco como aquelas coisas que eu acho que todos nós que estamos aqui nos acontece na vida, que muitas vezes nós cometemos determinados erros sabendo que à nossa frente está uma parede, e mesmo assim vamos alegremente contra a parede, porque há qualquer coisa em nós que nos diz que ali, desta vez, não está uma parede. Portanto, eu diria, Edson, que quando te conheci, já há, sei lá, há 20 e poucos anos, mais de 20 anos, e quando saíamos e ainda gostávamos de cerveja, íamos beber cervejas ao jantar com o Pedro Rolo Duarte, conversas, eu estava fascinado com a ideia do jornalismo, de ser jornalista, apesar de nunca me ter definido como jornalista. Devo dizer que quando entrei na redação pela primeira vez foi um dia muito feliz, foi um dia tão feliz como a última vez que entrei e que saí da redação, e portanto, de alguma maneira, quando me falas de comunicador, sim, é isso, é apesar de não viajar para dentro de mim, tentar ter uma ponte com os outros, ter curiosidade de continuar, e aí sim existe esse lado de ser jornalista, que é manter uma curiosidade sobre o mundo, mas da mesma maneira que se tem uma curiosidade sobre o mundo quando se escreve uma peça de teatro, ou se insere uma peça de teatro, como tive a oportunidade de fazer também, ou se faz um programa de autor ou se escreve um livro. No fundo, aquilo que nos, o grande compromisso connosco é a ideia de não, apesar de todas as desilusões que nos possam acontecer na vida, manter sempre a ilusão em alta, e manter sempre a capacidade de continuar a fazer perguntas, porque as perguntas são inesgotáveis, e quando conseguimos responder a uma pergunta há 50 perguntas que nascem e que não existiam antes. E por isso, nesse sentido, sim, comunicador é uma palavra que me assenta melhor, julgo eu, do que jornalista, que eu julgo que é muito limitada, sobretudo nos tempos que correm. Sobretudo nos tempos que correm. Ou sobretudo também com o seu próprio percurso, né? Porque não que o jornalista não possa escrever livros ou não possa criar programas de televisão, mas nem todos assim o fazem, né? Então, quando você abre um pouco mais o leque, né? Eu, durante algum tempo só, né? Eu resisti um pouco quando me chamavam de publicitário, eu achava que eu era mais... É a mesma coisa, exatamente. Mas já há alguns anos para cá, eu fico contente já com isso. A publicitária está ótima, não precisa explicar o resto, não precisa dizer o que eu estou fazendo, não me perguntem quando é que é o próximo livro, sabe? Uma série de questões que eu não quero mais. Não sei se passa com você, que é uma mão curta também, sabe? Pronto, é jornalista, é isso. Enfim, quando tu escreves e quando apresentaste ao mundo o tio Olavo ou olhaste para o António Guterres e definiste-o antes de todas as definições que se fizeram sobre o António Guterres um pouco por todo lado, quando disseste e criaste o Razão e Coração e quando tiveste a possibilidade de estar e de influenciar, e eu sei que foi o António Guterres que me disse, de influenciar muito diretamente naquela fase de ascensão, estavas a ser publicitário? Não, eu acho que estavas a ser alguém que tinha a curiosidade e gostava de criar pontos para os outros e de ter influência no mundo que é o teu e que é o nosso. Porque essa capacidade de poder deixar uma marca, sabendo que deixar uma marca é uma coisa extraordinariamente difícil, extraordinariamente complexa. Muito poucos conseguem deixar uma marca, mesmo aqueles que acham que a deixaram. O tempo aí é corrosivo, é implacável para o bom e para o mau sentido, faz-se esquecer muito rápido entre pessoas que achavam que tinham deixado essa marca e outras pessoas que achavam que não e que no final das contas, entre o deve e o haver, acabam por deixá-la. Portanto, no fundo, este viver é sempre um exercício de grande… e hoje temos-me muito familiarizados com isto, a pandemia trouxe-nos isso. Todos os dias serem dias que podem ser uma novidade que pode desmoronar tudo aquilo que acreditámos antes. Mas a vida é toda… mesmo sem pandemia e é mesmo isso. E por isso é que eu sou um feroz. Nunca tive nenhum dia infeliz, mesmo nos dias infelizes. Para mim, nunca achei que estava infeliz. Mas acho que a felicidade é uma ideia bastante reacionária. Falaremos, se calhar, sobre isso. Mas acho que é uma ideia bastante reacionária. Esta ditadura da felicidade, de todos estarmos um bocadinho dependentes da ideia de que a felicidade existe e temos que lutar por ela. Temos que lutar por ela, mas a felicidade a existir, como grau máximo de chegada a um lugar que é um lugar absoluto, isso faria com que nós deixássemos de fazer perguntas, deixássemos de nos questionar, deixássemos de nos inquietar. E aí a criação não faria grande sentido, porque estaríamos completos, porque é que queríamos fazer mais alguma coisa se estávamos num território de felicidade. Seria ridículo até. Pois. Apenas nesse ponto, ou um pouquinho antes que você falou da marca do tempo, de o que a vida faz. Então eu queria aproveitar e navegar um pouco para a sua obra, seus livros inclusivos, acho que é uma boa espinha dorsal para essa conversa. E o primeiro livro que eu li seu, que é um livro que é um objeto bastante raro, bastante curioso, acho que eu nunca encontrei um livro igual, do mesmo jeito, que é O Quanto Tempo, que você escreveu em parceria com seu pai, José Manuel Osório, que na altura era o português vivo há mais tempo com Sida, não é isso? É. É mentir, né? E que sendo um livro biográfico, autobiográfico, também não é uma reportagem, né? É um livro também que mostra muito o lado interior. Passado já tantos anos desse livro, e passado também, o seu pai estava vivo naquela época, agora já não está mais, quando você olha, lembra desse livro, o que você sente? É um livro importante, não é? É um livro importante porque na altura era diretor da Capital, do jornal da Capital, enfim, e naquela altura havia quase uma... Eu parecia que era hipótese para todos os lugares que ficavam vagos no jornalismo, não é? Ficava vago um lugar no Diário de Notícias, eu era uma hipótese para o Diário de Notícias. Portanto, havia ali um Luís que começava a ser uma figura pública e com uma ligação, com uma ligação, enfim, a ideia de que tudo seria possível. Portanto, eu quis, naquela altura em que tinha coisas a perder, acho que todos nós temos coisas a perder em vários momentos da nossa vida, mas na altura em que eu podia estar mais preocupado com a minha carreira e com uma ascensão que me levaria, sabe-se lá onde, para dizer e para afirmar que aquele era o meu pai, que eu tinha orgulho nele e que podia ter uma conversa com ele. O livro é o resultado de uma conversa entre um pai e um filho que nunca tinham tido aquela conversa antes. Portanto, de alguma maneira, entre um pai e um filho que não tinham uma relação de intimidade, porque se tivéssemos uma relação de intimidade, aquele livro seria quase impossível. Portanto, nós resolvemos fazer isso porque ter sida hoje, ter ser opositivo, trata-se quase como uma doença crónica. Em 2003, ou nos anos 90, ou nem meados dos anos 80, quando o HIV aparece, a sida era uma coisa completamente diferente, era uma outra pandemia. Era quase uma pandemia que tinha um traço até moral. os homossexuais, era a doença dos homossexuais. E eu queria dizer, meu pai era homossexual, assumido. Aliás, eu durante muito tempo, é uma coisa que não diz bem de mim, porque é de uma grande vaidade, de uma grande soberba. Mas eu achava que era a prova da existência de Deus, não é? Porque a única vez que o meu pai dormiu com uma mulher, nasci eu. E, portanto, obviamente que eu só podia ser uma prova da existência de Deus. Mas essa relação com o meu pai é uma relação de grande respeito, de grande admiração. E eu queria dizer ao mundo que era filho daquele homem, aquele homem que assumiu tudo na sua vida e que foi, talvez, a bandeira durante muitos anos do combate contra a sida, contra o HIV. E eu quis, naquela altura profissional da minha vida, dizer que tinha muito orgulho do meu pai e que podia abraçá-lo, podia beijá-lo, que não havia mal nenhum nisso. Hoje isto parece quase extraordinário, porque nós sabemos, acho que, quase tudo sobre aquela doença. Mas naquela altura havia pessoas, e eu vi, que quando o meu pai passava ou entrava num autocarro, saiam na paragem a seguir. Metade do autocarro saía na paragem a seguir. Ou pessoas que ele estava num passeio e passavam para o outro passeio. Portanto, foi a forma que nós achámos que seria a mais correta de contribuir um bocadinho que fosse para que este preconceito pudesse diminuir. Você acha que hoje, naquela época que você lançou o livro, não existia ainda Facebook? Existia? Não, não. Não, não, não. Não, nem pensado. Parece impossível, não é? Mas não existia. Você acha que hoje, com as redes sociais, com essa agilidade com que as pessoas emitem comentários, sem lerem nem sequer os textos, só lerem os títulos, e leem mal os títulos, não por cima, interpretam mal o que é o título. Esse livro, esse objeto, seria recebido do mesmo jeito ou você seria atacado? Pelas pessoas, primeiramente, ah, está se expondo, é um jornalista, não pode se expor, ele não pode ser a notícia, ou era. Sim, sim. Não, eu nunca pensei, é claro que sim, houve, o livro foi polémico na altura, talvez tenha sido o livro que, dos oito livros que lancei, o livro que vendeu mais, mas também era uma altura em que os livros vendiam muito mais. Está esgotado, não é? O livro está esgotado, está esgotado, e vendeu muito próximo de 30 mil exemplares, o que hoje é quase... Está esgotado. Por que um livro que vendeu 30 mil exemplares? Esgota-se? Editora? Não, acho que poderia ser uma hipótese interessante reeditar num dia do pai qualquer, acho que poderia ser uma hipótese comercial interessante nesta fase, até porque hoje tenho um outro tipo de exposição, não é maior, mas é um outro tipo de exposição num mundo que mudou muito. Mas perguntaste-me do meu pai, claro que o meu pai hoje, estando, independentemente, não é aqui um pensamento transcendental. Não quero falar sobre Deus nesta pergunta, pelo menos, mas de alguma maneira também, o meu pai hoje existe com mais força no silêncio do que existia antes, claro. Creio que isso nos acontece muito a todos, porque à medida que vamos inviscendo, nos vamos transformando interiormente numa espécie de cemitério privado em que os nossos mortos habitam como fantasmas e que em alguns casos estão mais vivos do que antes. E claro, claro que sim. Agora, em relação à tua questão, sim, nunca houve para mim, nunca foi claro para mim que no meu percurso a ideia, por isso nunca, provavelmente essa é uma explicação para nunca me ter definido como generalista. O pessoal ficou ruim agora, Luís. E agora? Bom, estou trabalhando. Nunca, e provavelmente essa é a razão por nunca me ter definido, para mim, existe uma, a minha vida, aquilo que eu sou, o meu percurso, inclui também aquilo que é narrativamente o que eu posso dar aos outros da minha própria vida. É muito interessante porque mesmo agora nas redes sociais, quando falo de mim, eu não falo exatamente de mim. Quando conversei com o meu pai, não era exatamente com o meu pai que eu estava a conversar. Pois, as pessoas falam que era a outro biográfico, mas não era, ou seja, a literatura, na verdade, aquilo ali é uma interpretação da vida. no terrasco. Claro, 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 claro. Quando escrevo o livro sobre a minha mãe, que é um livro, enfim, que tive a ideia de escrever, mas que só escrevi 10 anos depois da morte dela, é um livro que é um romance. É uma, é uma, é uma, um bocado de mim, é talvez o meu, é o meu livro mais pessoal, sem dúvida, nenhum livro mais íntimo do que a conversa que tive com o meu pai, apesar, não há a triste vida. Agora, antes que, que me esqueça, e está aqui o pai e a mãe do Luiz, me augure de uma festa muito louca nos anos 70, pode ser, ou 60? nos anos 60, final dos anos 60. Eu me lembro quando essa foto passou no timeline do Facebook, eu não sabia, eu parei para olhar a foto, porque é uma foto tão expressiva, aí depois eu vi que era, você tinha postado, aí veio o comentário, porque era de um filme, sabe, um filme italiano do décimo de 60, assim, muito, muito cenografada, a foto, muito, muito, muito bonita, depois o texto também é fabuloso, eu fui atrás dela agora. Sei, sei. Mas então, você estava falando da sua mãe? Não, para já, os meus pais eram muito bonitos, eram, e sobretudo a minha mãe era uma mulher muito bonita, eu infelizmente não, não, não saí, não é, não saí, os meus pais eram mais bonitos do que eu, portanto, até esta coisa da evolução, eu não provei isso, mas sim, eu quando olho estas fotografias, eu vejo, são os meus pais, mas não deixam de ser, espero ser bem interpretado com isto, não deixam de ser dois personagens de ficção, são dois personagens de ficção no sentido mais nobre do termo, e, enfim, e, portanto, de alguma maneira e cada vez mais esses mundos são mundos que se cruzam, porque, não é, há quem diga, voltando à psicanálise, que todas as nossas memórias são falsas, e as minhas memórias, aquilo que eu sou, aquilo que me construiu, tem um lado de quase, quase ficcional, não é, as pessoas que cada um de nós éramos há 20 anos não eram exatamente as pessoas que nós somos hoje, eram outro, eram outras, eram um outro Luís, aliás, no meu caso, até mais radical, há 20 anos ninguém me chamava Luís, chamavam-me Miguel, sou Luís Miguel, como quase todos os Luíses da minha geração e toda a gente, toda a minha família, todas as pessoas que existiam antes de mim chamavam-me Miguel e esse Miguel julgo que morreu com a morte dessas pessoas, fiquei eu, fiquei por minha conta e esse Miguel também morreu e não é por acaso que o meu segundo filho se chama Miguel, no momento em que o Miguel nasce, esse Miguel também deixa de existir e pá, desculpa, passa a existir o Luís, portanto, uma espécie de reencarnação em vida, portanto, eu até acho muita graça e muito dito ao Allan Kardec e às teorias da reencarnação, mas antes de discutirmos as reencarnações na transcendência, acho que podíamos discutir as reencarnações aqui, terrenas, somos vários ao mundo da vida, reencarnámos em vida várias vezes e isso eu acho que nos define muito bem a forma como nós nos transmutamos no outro, acho que nos define muito bem depois aquilo que conseguimos fazer ou aquilo que deixamos pelo caminho, as nossas quedas e as portas em que entramos e as portas em que não entramos. Até porque como do ponto de vista bioquímica realmente as nossas memórias não existem, porque nós temos apenas a lembrança de uma polaroide que agora já é uma lembrança da lembrança de uma polaroide e agora é a lembrança da lembrança essa matriósca que é a memória, na verdade ela está sempre cada vez mais sendo ficcionada pela gente mesmo. Vamos botar um pouquinho atrás, como é que você, apesar do início da conversa do jornalista, comunicador, escritor que seja, como é que você foi parar nos jornais? Você fez faculdade de comunicação? Você fez jornalismo? Em que época foi isso? Olha, eu não sou, eu não tenho uma licenciatura. essa é a coisa mais extraordinária, não é? Que, porque é provavelmente a primeira, quer dizer, é a primeira vez eu, em muitas entrevistas, em muitas conversas, estou sempre com essa engatilhada, um pouco para depois deixar aqui palavras a quem acha que os percursos são percursos todos iguais e que temos que fazer determinado lógico e não é assim, o meu caso é prova disso, apesar de não projetar isso, não projetar isso para os meus filhos em primeiro lugar, mas sim, mas é interessante que isso também diz muito de que somos porque ninguém nos vários trabalhos que tive e há alguns casos trabalhos com alguma importância ou com alguma até importância para empresas, empresarial e várias coisas que fiz, nunca ninguém me perguntou isso porque ninguém se coloca sequer a hipótese disso poder não acontecer, não é possível. Portanto, eu estou sempre muito disponível para conversar sobre isso mas nunca consigo porque as pessoas não querem falar isso porque nem sequer lhes ocorre essa possibilidade quase monstruosa. Portanto, não, eu estudei quando entrei na universidade entrei na universidade de Lusíada porque queria queria fazer história e entrei na Lusíada porque era a única possibilidade de poder estar à noite portanto, tinha 22, 21 anos, 20 anos, 21 anos e depois tive que desistir porque não tinha dinheiro para pagar as mensalidades e estava também por minha conta e depois quis 21 anos, 22 e depois quis voltar e tentei ainda mais tarde com 26 anos para acabar o curso, os 4 anos na altura e não foi possível, aliás, já estávamos aí no DNA, no Diário de Notícias a construir uma coisa completamente nova e depois as coisas foram muito rápidas e a partir de determinada altura deixavam de me perguntar e a partir de determinada altura também achei que estudar e tirar o curso aos 32 anos ou 33 ou aos 40 seria um bocadinho ainda pior visto do que se não tivesse tirado e iria ser confundido com todas as outras pessoas que tiram o curso aos 40 anos e que obviamente a opinião pública acha que foram cursos de pacotilha, não é? Portanto, eu decidi estar quieto mas é uma pena, é uma pena porque provavelmente teria sido uma coisa muito, teria tido um outro caminho, não era um caminho, certamente teria tido um outro caminho mas não necessariamente com opções diferentes mas provavelmente a vida em que regar-se ia de me levar para um outro caminho Então você caiu, por exemplo, interrompeu o estudo de história e foi trabalhar para a jornal? Foi assim? Sim, eu estava na televisão comecei por já ainda no décimo primeiro e décimo segundo ano tinha um programa de televisão que se chamava Lentes de Contacto que era um programa juvenil Lentes de Contacto foi bastante revolucionário na altura primeiro pelo grupo inicial que era um grupo que era um grupo extraordinário bem nas pessoas da equipa estava o Daniel Oliveira o Daniel Oliveira o Ivan Nunes o Pedro Magalhães que revolucionou as sondagens em Portugal enfim um grupo muito engraçado e depois fiquei com uma outra equipa também portanto fiquei dois anos num programa que foi encomendado pela atual diretora da RTP2 a Teresa Paixão portanto com 19 anos comecei a trabalhar depois fui estagiário do Semanário e o Jornal e aí é que eu me perdi por completo porque o Semanário e o Jornal eu era um miúdo com 21 anos e cheio de vergonha e de timidez numa sala com o José Cardoso Pires com o Rogério Rodrigues com o Fernando Assis Pacheco e enfim e aí o meu mundo o meu mundo desmurou-nos positivamente aquilo que eram as minhas certezas mais ou menos para carinho era mais ou menos isso era a sua primeira aparição na televisão segundo a legenda dessa foto é provável é muito provável é é lentes de contacto que depois acaba uns anos mais tarde volta à televisão para para fundar um programa que na altura foi teve alguma importância teve alguma importância que se chamava Portugalmente que era um programa documental diário e que julgo eu que ajudou a mudar um bocadinho algum paradigma de fazer televisão em Portugal na altura podemos ver um pedacinho aqui do Portugalmente que eu separei porque é um pedacinho é uma bela surpresa é uma bela surpresa é um pedacinho que eu entro eu apareci duas vezes no Portugalmente para sexta para sexta sim num programa especial contexto era você explicou para o telefone você não foi lá na verdade mandou uma equipe e que era um programa que era meia hora com uma simulação real de um brainstorm e que essa câmara está lá eu com a minha equipe a criar uma campanha de campanha e aí o programa vamos ver só um pedacinho só aqui do início do programa aonde e depois foste num ainda mais radical já vamos lá já vamos lá vamos lá vamos só ver aqui um bocadinho Sabe quem é Adesana Taíbe? É a primeira vez que eu estou lá neste número O que é que achas da candidatura dele para o presidente do Benfica? É a votar a nele É a votar a nele e ele é o presidente do Benfica Estou a ver o Portugalmente Portugal com quem? Portugal com quem? Bom, aí eu aí eu quem quiser assistir vai na RTP Memória e poderá assistir mais mas basicamente são fatos fulanos conversando durante uma meia hora Estou tentando aqui parar isso aqui Sabes quem era aquela a pessoa que estava a fazer perguntas àquele senhor no pré-genérico? Não Quem era você? Era uma pessoa que fez parte dessa equipa enfim a pessoa mais próxima de mim na equipa e que depois fez parte também do meu programa a seguir e que é talvez o programa que eu prefiro de todos os programas que fiz que é o Zé Pinho e que se chama Tiago Rodrigues atual diretor do Teatro Nacional e provavelmente o criador português mais internacional nesta altura que vai agora ensinar a Isabel de Uper e o Tiago o Tiago começou ali Vamos já falar daqui a pouquinho sobre essa coisa de geração mas antes disso ainda Portugalmente outro dia estava tentando explicar para alguém o que era o Portugalmente não foi nem a propósito da sua vinda cá era outro assunto e eu acho que não houve uma época que havia umas coisas na televisão que era meio tipo YouTube hoje onde havia programas que eram desformatados ou que procuravam um formato que ainda não tinha sido tornado banal e Portugalmente era isso qual era o formato do Portugalmente era não ter formato acho que eu era uma definição era um tema diário e vocês iam tentar descobrir o que Portugal pensava achava fazia sobre esse tema é isso? sim eu tive a ideia do Portugalmente numa coisa que tive a ver com uma entrevista imagina do Scorsese quando estreou um filme quando estava a falar sobre Kundum um filme a partir da vida do Dalai Lama que é um dos filmes flop do Scorsese embora é um filme que eu gosto que eu gosto bastante mas é um filme em que o desafio era para ele era filmar o movimento interior conseguir chegar a essa magia a esse milagre de conseguir filmar o movimento interior portanto aqui o Portugalmente nasce desta desta ideia quase megalómana mas e ingênua também de conseguir ter uma uma realidade vista de uma outra forma completamente diferente portanto ter uma capacidade de conseguirmos neste caso neste episódio podermos ter o Edson Ataíde com a sua equipa a ter e durante 25 minutos ou 30 minutos temos o temos os 30 minutos quase não editados daquilo que é uma conversa de criação e aí jogar um pouco os limites nesse caso daquilo que é o tempo o tempo em televisão a nossa vida em comparação com a vida de televisão que é uma ficção ainda maior do que a ficção da nossa própria realidade é uma ficção precisamente porque nós alteramos o formato do tempo a vida como ela é é uma chatice do caraças a nossa vida 24 horas por dia as 16 horas que estamos acordados eu diria que 90% são a fazer coisas que é uma coisa chatíssima que raramente a gente se vê ou seja é um filme que o protagonista está do lado da câmera ou seja o faz o menor sentido não faz não faz não faz não faz há um programa sim há vários programas marcantes do Portugal há um programa por exemplo sobre a toxicodependência em que nós filmamos aliás a segunda temporada do programa começou em choque com esse programa em que acompanhamos um toxicodependente que trabalha na construção civil e que morava num buraco em frente ao estádio da luz numa barraca improvisada e é um programa totalmente cru portanto um bocadinho naquela lógica do cinema BRT francês em que em que filmamos quase o tempo como ele é provocando um incómodo porque ainda hoje nós estamos muito formatados a uma lógica e uma imagem determinado tipo de imagens a uma determinada construção narrativa e de repente ao vermos filmes filmes abordagens músicas que fogem e esse formato é sempre uma estranheza eu acho que nós temos que resgatar essa estranheza de alguma maneira outra vez porque essa estranheza nos vai provocar perguntas as tais perguntas e a tal curiosidade e essa estranheza em primeiro lugar vai ser o primeiro é recusar nós não queremos o Godard dizia os meus filmes são como os outros em princípio enfim mas não necessariamente por essa ordem e não nesse filme necessariamente claro e esse é que foi o grande desafio desses programas iniciais de televisão mas repara eu agora estou a gravar uma série também documental Portugal de que fiz em 2014 5 episódios e agora vou fazer mais 10 tinha uma reunião de brainstorming com a equipa uma equipa onde estavam algumas pessoas com 30 anos e ninguém fazia ideia de quem eu era na televisão há 20 anos o Expresso a revista do Expresso celebrou os primeiros 30 anos de televisão em Portugal e eu era uma das 30 figuras da história da televisão considerada pelo Expresso hoje ninguém sequer sabe o que é que eu fiz em televisão nem eu próprio nem eu próprio e agora por isso é que eu gosto estou muito muito até quase comovido ao ver estas imagens porque lá está voltamos à reencarnação é uma outra figura que morreu de alguma maneira mas que ao olhar percebo que fui eu mas está tão distante que é uma outra coisa é uma outra coisa e isso faz com que é um exercício também de humildade e de relativização quando o vi a primeira coisa o primeiro impacto é a bola eu achava que era tão importante Portugalmente o Zapping todos aqueles programas foram tão importantes foram importantes mas é um fio é um fio invisível não é que eu acredito que teve alguma importância mas é sobre uma sociedade também é feita pelo repertório das coisas que ela vai vivendo claro ou seja para mal ou bem mesmo esses jovenzinhos que não não conhecem o nosso trabalho mas não tem problema não quando eles eram jovenzinhos a gente também não conhecia o trabalho dos outros anteriores claro existe um repertório como quem viveu a década de 90 e tal esse programa é de 98 é então tem quase 25 anos mas quem na época tinha 18 anos hoje está mandando empresas no país e lembra com certeza disso e faz parte do repertório deles isso é bom claro é melhor é melhor e seja os reality shows estão começando ainda por exemplo fazer documentários para a TV aberta era uma coisa na época muito arriscada a realidade não estava lá dentro da TV mas é tu sabes isso muito melhor do que eu claro mas hoje vendo aquilo que é a oferta televisiva é uma oferta tão tão maior do que nós tínhamos há 25 anos mas mas há cada vez menos tempo menos menos espaço para arriscar para usar para usar qualquer coisa que seja que seja fora fora daquilo que é normalidade e isso e isso é uma é complicado é complicado porque porque nos remete para uma repetição uma repetição em que em que nós lemos os livros ouvimos as canções e vemos os programas de televisão e e e só arriscamos sentarmos ouvir ou ler aquilo que para nós não é estranho e isso é um paradoxo porque aquilo que verdadeiramente conta é são os livros as canções que ou os programas ou os filmes que nos arrebatam por aquilo que nós não conhecemos e às vezes até por aquilo que nós não queremos não é não há nada não há megalomania maior do que nós fazermos nós darmos às pessoas aquilo que elas precisam e não aquilo que elas querem não sabendo nunca aquilo que elas precisam porque porque não sabemos na verdade mas isso tu sabes falar isso muito melhor do que eu mas é uma arrogância mas é uma arrogância que quem queria tem de ter necessariamente acabei de ler uma coisa agora um pouco antes agora meia hora antes de entrar na conversa que era David Shore é o criador showrunner do House e era um comentário dele sobre escrever séries que você não deve só dar aquilo que o espectador pensa que quer primeiro que ele não sabe o que ele quer e se você fizer isso você decide de ser escritor então se você começar a querer agradar o repertório da pessoa você deixa de criar o seu repertório e é daí que ele explica por isso que ele tinha um personagem que era um anti-herói ou seja o House podia fazer tudo porque o House era totalmente iconoclasta ou seja ele não tinha que seguir uma regra e falando em seguir regra eu não achei se não tenha procurado direito o tal outro programa que eu fui do Portugal Mente então eu tenho uma vaga memória do que era eu me lembro que era uma fila de pessoas das quais eu acho que eu sou um dos poucos que convivo ainda os outros já cá não estão e que entrava um de cada vez para uma câmara e falava alguma coisa e você perguntava eu falava mas você não aparecia só se eu ouvia a minha voz o grande desafio eram cinco ou seis pessoas onde estava a Simão de Oliveira também e o Raul Solnavo não sei o que é Fernando Carvalho Rodrigues talvez o homem do satélite mas eram cinco ou seis muito bons comunicadores mas pessoas totalmente diferentes e o desafio passava por se sentarem durante cinco ou seis minutos e responderem às minhas perguntas e eram perguntas muito totalmente sem rede mas quase como se eu fosse como se a voz que vinha de mim fosse aqui uma espécie de juízo final uma pessoa que julgava aquilo que foi a presença era o último programa da série era e portanto foi muito engraçado e depois era uma espécie também de cadáver esquisito em que aquilo que tu disseste colava-se àquilo que eu perguntava a seguir portanto no fundo seis vidas seis percursos completamente diferentes em alguns casos até opostos e que se cruzavam num dia em que durante meia hora era um corpo único em que aquilo que era a consequência das respostas do Edson da Taíde determinavam também em consequência aquilo que eram as perguntas e as respostas da Simão de Oliveira ou do Raul Solnavo acho que esse foi um programa que eu gostei muito de fazer aliás apesar de ter sido só um programa também era um bom formato de televisão quase que fixo talvez um país um pouco maior porque o tamanho de Portugal cinco ou seis para o programa passada uma série já tinha rodado o país inteiro mas enfim mas fica a ideia quem sabe você pensa e já que você está tem uma presença tão ativa no Facebook você pensa em explorar por exemplo o Youtube também como uma plataforma para desenvolver projetos sim certamente certamente que sim que é uma das é uma coisa que penso aliás há algum tempo e só não dei esse passo porque quando esse passo for dado tem de ser para ser feito não se pode falhar e portanto tenho que criar as condições também pessoais para que isso aconteça mas gostava de poder criar um formato que seja que seja novo sabendo que isso é uma coisa muito complicada hoje em dia não é? Criar um formato que seja verdadeiramente novo implica uma descontaminação que é uma descontaminação difícil de fazer num tempo de tantos conteúdos e de tanta coisa mas que hoje vai ser diferente já 20 ou 30 anos atrás que alguém ia para uma feira em Cânes ver os programas de televisão em comprar um formato ou comprar um formato que era muito comum na época da televisão é verdade hoje em dia está tudo no YouTube está tudo nas redes sociais está tudo de todo lado ou seja é difícil você ter algo realmente 100% original porque quando você vê uma coisa alguém já fez parecido é não e hoje hoje a minha posição é uma posição diferente de há 20 anos porque porque hoje a minha a minha presença é uma presença que não existe nos meios tradicionais digamos assim existe a presença pública mais numa rede social que de facto com 50 e tal mil seguidores acaba por ser uma um meio de comunicação um instrumento de comunicação importante mas 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 o quando quando temos uma ação numa rede social essa rede há uma banalização não é portanto eu hoje até por tudo aquilo que foram as opções no meu percurso tenho hoje menos possibilidades de do que do que tinha há 20 anos bem menos possibilidades porque me resta menos tempo também mas menos possibilidades porque fui tendo opções que me colocaram numa dilemas e que foram dilemas que me que eu que eu que eu assumi obviamente porque sou um pragmático e portanto foram assumidos mas eu mas mas eu não eu acredito que que o que o que o espaço para fazer coisas diferentes ainda não acabou agora também é verdade que uma pessoa que até nos últimos nos últimos 20 anos navegou por meios que são meios muito fora daquilo que são os meios criativos vai vai se afastando daquilo que é daquilo que é essencial para se criarem formatos portanto eu hoje acredito muito a humildade desse ponto de vista não é o meu melhor forte portanto eu continuo a acreditar e ser otimista sobre as minhas qualidades mas eu não tenho a certeza absoluta se sou capaz de criar projetos de televisão nas plataformas que sejam verdadeiramente novos não sei se tenho esta capacidade já mas gostava de tentar agora falhar numa área em que há 20 anos não enfim há 20 anos com estes programas que falámos e com abordagens a forma de escrita nos jornais em que julguei um papel importante e portanto tenho também responsabilidade mesmo que as pessoas não me conheçam hoje tenho responsabilidade de não falhar nessas áreas portanto prefiro se é para falhar não fazer de tudo não estragar e a sua experiência no facebook conforme um bocadinho sobre isso porque portugal apesar de ter uma grande aderência a essa plataforma de maneira curiosa em portugal começou com um público mais adulto e começou com um público mais adulto mais classe AB ou seja totalmente diferente de outros países que começou por jovens ou começou por classe C aqui em portugal o facebook é a coisa mais parecida com o que hoje do que foi a RTP há uns anos atrás é o lugar onde todos todos se veem nossa pequena aldeia lusitana se vê no facebook e você nos últimos 10 anos foi construindo a sua persona também ali e foi experimentando que não estava formatado não estava formatado como é que foi esse percurso hoje o que você faz lá é diferente do que você fazia há meia dúzia de anos sim repara o facebook existe como um instrumento também de sobrevivência porque nos primeiros tempos claro foi para perceber o que é que era depois há um momento em que percebo que é uma plataforma de comunicação e de comunicação importantíssima decisiva decisiva sobretudo numa altura em que eu também tanto na televisão como nos jornais o meu caminho foi sendo cada vez mais estreito e portanto deixou de ser possível em Portugal é um país muito pequeno portanto quando se dirige eu dirigi um projeto de uma estação de rádio fui diretor das rádios da média capital fui diretor do rádio clube foi um projeto muito ambicioso na altura dos espanhóis da prisa e que fundaram uma rádio que ia ser uma espécie de cadena ser portuguesa tinha sido diretor da capital depois fui diretor não sei do que portanto quando se é diretor o caminho estreita-se muito depois e depois tive algumas também algumas questões polémicas e são polémicas que se paga muito caro e eu soube escolher alguns dos meus inimigos que são inimigos com algum poder e portanto tive que procurar outra forma de comunicar outras formas de comunicar para conseguir não perder esse elo com as pessoas e esta vontade de comunicar esta vontade esta necessidade de comunicar portanto primeiro é tão pragmático quanto isso depois hoje sim eu continuo creio que a minha página de facebook é uma página que tem alguma ordem mas é muito livre portanto eu vou colocando coisas sem qualquer tipo de preocupação eu nunca tive uma reunião até hoje por acaso eu tenho que me preocupar com isso e tenho que o fazer até para dar esse passo que tu falaste nunca tive nenhuma reunião com um especialista sobre redes sociais por exemplo eu não faço a mais grande ideia de quando é que no facebook as pessoas estão ou não estão se você reunir com um especialista vai dizer que você está fazendo tudo errado o que nos explica também o tamanho da sua audiência e o quanto é orgânico então claro não os 50 e tal 50 50 mil pessoas valem o que valem não é mas valem alguma coisa e é um pouco diferente 50 mil se você for uma jovem influência 50 mil até é pouco claro mas pelo tipo de conteúdo que você publica pela organicidade que eu vejo dos comentários você percebe que é diferente você tem um auditório e isso não é fácil de conseguir muito menos numa rede social ou seja a dispersão é que manda e isso você vê ali a fidelidade e a e a uma um formato muito próprio muito seu eu não conheço ninguém na no facebook português que faça algo parecido você conhece acho que não acho que não acho que há ótimas páginas mas que não são aquilo são algumas até e não está aqui uma coisa valorativa boa ou má mas que não são aquilo eu acho imensa graça a página de Miguel Somson por exemplo são personalidades eu também convidou Miguel também para participar de uma sessão dessa e era profundamente sobre a presença dele no facebook porque eu achava muito curioso aquilo havia outros motivos dele mas ele também tem uma persona própria que não se confunde com a sua não 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 mas muito muito bom e mais uma vez aqui a realidade mas a realidade pode ser vista de muitos ângulos não é é um pouco como como o homem que matou Liberty Valance de John Ford que continua a ser um dos meus filmes preferidos em que nós estamos o tempo todo a achar que a matou Liberty Valance foi um personagem X e no fim o John Ford muda a posição da câmara e percebemos que durante uma hora e meia estivemos equivocados porque a matou Liberty Valance foi outro mudando a posição da câmara portanto aqui a leitura da realidade continua a ser um grande estímulo é muito engraçado agora estava a lembrar-me de uma coisa que é talvez uma das grandes coisas mais interessantes do nosso tempo que tem a ver com tendo experiência jornalística e tendo experiência de edição de livros hoje vemos aqui uma coisa totalmente paradoxal que é os editores não só portugueses no mundo europeus americanos pedem aos seus autores para escreverem livros que se aproximem da realidade que sejam reais e vemos cada vez mais editores jornalísticos a pedirem aos jornalistas histórias que pareçam na ficção e portanto esta inversão é uma inversão muitíssimo interessante e que vai um bocadinho naquela lógica quando se falava do Trump não é? da mentira das fake news mas as fake news já existiam antes não é? existiam antes a construção deste mundo foi uma construção que vem muito muito antes aliás as fake news sempre existiram fake news e portanto este mundo em que a realidade e a ficção são 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 campos que são campos que se cruzam é uma realidade que tem sido criada ao longo destes últimos 30, 40 anos mas também que Aristóteles já dizia algo como é mais fácil o ser humano tem uma preferência de acreditar numa mentira que pareça verdade do que numa verdade que pareça mentira nós não queremos nada a nossa visão de mundo não tem nada a ver com a realidade tem a ver com o nosso conforto o nosso conforto vem curiosamente por aquilo que é ficção o Luiz está entrando aqui na reta final que a gente já conversa o convidado hoje tem muita coisa muito percurso então a gente rapidamente a gente fica com a ideia de que precisa de mais uma sessão então a gente pode marcar um pouquinho mais pra frente outra sessão mas eu não queria terminar sem primeiro perguntar está escrevendo agora algum livro tem algo para sair brevemente como é que está o autor de livros vai ser um livro em maio que é o resultado de uma enfim são muitas histórias o livro chama-se Ficheiros Escretos e é um conjunto de muitas histórias de figuras portuguesas 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 sim mas são textos completamente reescritos tem que ser não é porque a ideia é serem histórias mesmo intemporais e outros textos muito originais e que são contados quase com enfim o alinhamento aí é um alinhamento feito para que se possa ler quase como um caminho não é como são são histórias que podem que existem sozinhas que contam histórias nunca contadas em alguns casos da história contemporânea portuguesa e também de figuras da cultura portuguesa encontram seus na verdade de vida são pessoas que você que eu fui encontrando mas mais outras menos mas que é um caso sim que você esteve lá testemunha ocular da história digamos isso exatamente e depois estou a escrever vou começar a escrever o segundo romance apesar de eu achar que o mãe é um romance o meu primeiro romance chamava-se a queda e a pouco e portanto eu só escrevo determinadas histórias que aparentemente têm a ver apenas unicamente comigo como um ponto de partida para escrever para os outros enfim um livro isto é um lugar comum mas um livro é sempre é sempre uma dança a dois é sempre um tango entre quem escreve e quem lê o livro não existe apenas se eu escrever o livro só existe em função de uma segunda leitura de um segundo escritor que é aquele que lê e que define na sua cabeça aquilo que é o seu moral para ele foi importante vou escrever um livro sobre sobre uma história terrível da nossa vida coletiva na década de 50 e que é uma e que é um livro sobre sobre uma matança sobre racismo e portanto é um livro que eu quero muito escrever no próximo este ano não começou ainda ainda não como sabe isso é exatamente o que é como é que você faz você antes de começar para escrever no caso um romance você vai fazer um romance você estrutura tudo coloca um plano no papel ou você começa escrevendo depois de pesquisar não eu faço sobretudo na queda de um homem que é um livro muito intrincado sobre este tempo e que é uma viagem metafórica que é um livro muito muito agressivo julgo que foi talvez o livro que tive melhores críticas até hoje foi finalista do prémio Oceanos e que é um livro muito que as pessoas que têm esta ilusão que eu sou uma boa pessoa havia muita gente depois de ler a queda de um homem e disse ah Luís como é que é possível como é que é possível que o Luís tenha escrito este livro com personagens tão horríveis tão tão simpático o moço tão simpático como é que é possível ter saído de si esta 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 perversidade esta foi um livro que eu gostei muito de fazer e sim quando começo a escrever tenho tudo tudo definido naquilo que é essencial o que acontece é que a escrita é mágica a escrita é mágica e portanto aquilo que se define como estrutura e que é muito importante para não nos perdermos um bocadinho como a bússola que temos que é necessário que temos na vida para não nos perdermos para não andarmos em mar alto sem bússola mas ao mesmo tempo sabemos que a bússola é para ser destruída no momento certo e a escrita tem esta capacidade extraordinária de nos sair dos dedos e da cabeça e de ser outra coisa portanto eu olhando para aquilo que foi o meu plano inicial da queda de um homem o livro foi totalmente diferente daquilo que estava no plano agora eu acho essencial acredito ser essencial ter saber exatamente o que se quer contar para que para que a escrita não seja totalmente totalitária em relação àquilo que é o autor e a escrita pode ser totalitária pode ser no bom e no mau sentido também você fez o prefácio de um romance meu e pelo menos o prefácio você falava bem o que não quer dizer nada o prefacista em geral fala bem do livro o que está a prefaciar mas eu não faço plano nenhum então eu não tenho a menor noção de para onde vai a história a partir da segunda linha de texto e eu morro de medo de um dia começar a fazer um romance e não saber no meio do livro o que eu estava escrevendo afinal você não corre esse risco então certo? não pode correr em relação aos teus livros e àquilo que é a tua marca é uma marca que não nos diz isso enfim apesar do teu processo ser um processo inescrita de liberdade de dar a liberdade àquilo que tu não tens em ti que não tem nome que é deixar que a coisa siga isso eu acho que isso é uma marca de um homem de fé de fé numa transcendência qualquer vamos deixar respeito isso e para te deixo isso acontecer mas por outro lado existe em ti esse pragmatismo também que faz com que mesmo que não definas nada o teu livro que eu prefaciei e os teus textos existe um princípio meio e um fim também como ao Godard não necessariamente por essa ordem mas eu tento colocar numa ordem qualquer pelo menos olha antes de nos despedirmos aqui eu tinha mais alguns eu tinha imagens de todos os seus livros que é bom ficou livros para a gente falar para outra quando você lançar o próximo fica já o convite passa por aqui mas eu também não queria deixar de mostrar aqui essa foto de família porque você fica por ser um pai de uma grande prole é verdade é uma coisa rara hoje em dia são quantas crianças quantos são seis são seis isso é uma família antiga uma família antiga seis é sim os meus os teus e os nossos não é sim são é muito bonito porque eu eu fugi toda a minha vida de uma ideia de família e agora só me falta um para andar com um guiso ao pescoço como na música no coração olha transformei-me de repente eu cresci sempre na ideia de que nunca teria em casa uma árvore de Natal e hoje tenho um filho com mais velho que já escreveu um livro já editou um livro e com ótimas críticas e que está a acabar o mestrado em literatura que tem 22 anos o André e tenho uma Benedita que tem 2 anos portanto são várias gerações entre os 22 e os 2 anos mais o Afonso que tem 3 o Miguel que tem 19 o Lindo que tem 15 e o João que tem 12 portanto são é uma casa cheia e eu transformei-me naquilo que eu não imaginava que pudesse acontecer portanto acho que acho muito que a vida é uma caixa de surpresa e vale a pena viver todos os dias e puxar sempre puxar sempre os stories para cima quando não puxamos os stories para cima mesmo que em média o nosso telefone seja tenha 20 chamadas por dia no momento em que não puxamos os stories para cima ninguém nos telefona é qualquer coisa de matemático portanto vale a pena puxar os stories para cima e perceber que estamos disponíveis para a vida e olha e é o resultado para o bem e para o mal porque ter 6 filhos é a dose é a dose e bem é o século não em princípio não 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 mas reparem já não tenho cabelo daquela fotografia que tu colocaste da primeira vez que eu apareci na televisão até agora enfim há consequências mas tirem-me o cabelo todo porque estou muito melhor assim sem dúvida nenhuma com aquela prola toda e com uma árvore de Natal gigantesca e com com tudo o que há de piroso acho que vale a pena olha então agora é a hora que a galeria que que tem mais gente aqui que só não vê mas alguns fazem assim que são as palmas virtuais que é o muito obrigado que acho que é de visitantes foi um grande prazer foi um grande prazer e olha Edson foi um privilégio és tu és o Edson alguém que vai deixar uma marca seguramente e e é um privilégio responder ter respondido às suas perguntas esta independentemente do que acontecer ficará sempre com uma das coisas importantes que levo daqui daqui a muitos anos espero eu muito obrigado pela paciência também que tiveram é um generoso olha foi muito bom e volto volto sempre aliás vou falar quando lançar o próximo livro já está convidado e vamos ficar a falar sobre ele e sobre aqueles outros que a gente não falou muito obrigado Luiz está bom grande abraço Edson obrigado e obrigado a todos obrigado a todos abraço abraço